E o prefeito Bruno Cunha Lima avaliou a edição deste ano. Veja aí. Uma avaliação muito positiva. Os primeiros resultados das primeiras pesquisas já apontam que esse de fato é o São João da superação. Além, claro, da superação desses dois anos difíceis que nós vivemos agora, também a superação das expectativas. Nós conseguimos superar os recordes de público, com a presença do público aqui no Parque do Povo. Nós conseguimos superar a movimentação econômica na cidade. Os primeiros dados apontam entre os comerciantes aqui do Parque do Povo que alguns tiveram um lucro maior, uma movimentação maior, 40% a 80% maior do que em 2019. A cidade inteira, seja a economia formal ou informal, ganhou muito ao longo desses 31 dias. E muita coisa especial. Nós não vimos grandes repercussões na saúde, nós não vimos grandes repercussões na segurança. É um São João em paz, graças a Deus, concluindo 31 dias de festa em paz, uma presença maciça do público, do turista, das pessoas da própria cidade. Então fica o peso da responsabilidade para que em 2023 a gente consiga fazer, além da edição especial dos 40 anos do maior São João do mundo, fazer a maior de todas as edições.